Ok Aqui Parece uma casa mesmo, né? No meio da floresta A entrada ali A televisão A lareira Só a cozinha logo aqui O Enio tá colocando as coisas aqui Aqui, ó Tamo arrumando as coisas aqui As coisas aqui Né? Aqui você pode vir, ó Ali é o outro lado São outras cabines, né? É uma residência Num mato, né? Na floresta Aqui são os quartos Aqui, ó Tem até máquina de lavar aqui, menino Aqui, máquina de lavar Ali é onde a gente tá estacionado A entrada, né? Vai chegar mais uma pessoa da família aqui também É o cunhado da minha esposa Com o filho E a filha Tá? Aqui é o nosso quarto Né? Aqui a gente vai ficar hospedado Aqui, ó Aqui, ó Tem esse banheiro aqui Banheiro aqui Conectado Esse andar aqui Tem o banheiro e o chuveiro E ainda tem um lá de cima Que eles vão ficar lá em cima também, né? Então, deixa eu te mostrar aqui Você já viu aqui A cozinha e tudo Vamos subir lá em cima É onde eles vão ficar Quando eles chegarem Eles tão vindo Lá de Virginia Beach também Então, ó Tô Tamo aqui Tem quartos Olha os quartos aqui Esse aqui É o quarto onde a filha dele vai ficar Né? Como é que tá? Esse aqui É O quarto onde Ele e o filho vai ficar Cunhado da minha esposa Ele é do Irã Mas ele é Já é cidadão americano Muito tempo Isso aqui é o banheiro O banheiro aqui de cima deles Certo? Ops Aqui é o banheiro Certo? Aqui é o banheiro Esse aqui dá pra você ver Um pouco aqui Afinal de fora Beleza, né? Aqui eu Guardo a roupa Colocar as coisas Isso aí, minha amiga Aqui, ó Pra cima Então é isso aí Nessa casinha Que você viu aí Que eu te mostrei Do lado de fora Abração Então Tchau.